Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso. E nessa aula eu vou falar sobre arquitetura, TCPIP, protocolos de comunicação, que é um assunto muito cobrado aí pelas bancas de concursos na parte de informática. Esse é o meu podcast de informática para concursos do ano de 2023. Se você quiser adquirir o meu curso de informática para concurso, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp no telefone que está aí no seu vídeo. E se você não assistiu as aulas anteriores, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Bom, nessa aula, nós vamos falar aí sobre a pilha de protocolos TCPIP camadas. Bom, primeira coisa, os protocolos são essas siglas que você está vendo aqui abaixo, que tem funções no compartilhamento de informações em rede de computadores. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto. Eu vou mostrar para você aquilo que a banca cobra nas provas. Então, aqui do lado, eu coloquei camada TCPIP. São cinco camadas. Aplicação, transporte, rede, data link, que também é chamada de enlace, e física. Na camada de aplicação, nós temos esses protocolos aqui. HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, POP3, IMAP4, DNS, SSH, entre outros. Na camada de transporte, nós temos TCP, UDP, RTP, SCTP, DCCP. Na camada de rede, nós temos IP, IP versão 4, IP versão 6, IPsec, entre outros. Na camada de data link de enlace, nós temos Ethernet, 802.11, que é Wi-Fi, token ring, entre outros. Na camada física, nós temos o modem, Bluetooth, USB, entre outros. Eu vou marcar aqui os principais protocolos que são cobrados em cada uma das camadas. Sendo que as camadas mais cobradas são essas três primeiras aqui. Aplicação, transporte e rede. Tá bom? Todas elas são cobradas para cargo técnico. Técnico de informática, análise de sistema. Mas para os cargos de nível médio, vai até o 3 aqui. Aplicação, transporte e rede. Na camada de aplicação, os protocolos principais que você tem que guardar, começa em HTTP e vai até aqui ter o NET. Na camada de transporte, só os dois primeiros, TCP e UDP. Na camada de rede, você pode guardar todos. Porque eu já vi cair em prova todos eles. Sendo o principal de todos os IP. E nas outras camadas, eu nunca vi cair para nível médio. Só para nível técnico e analista de sistema. Beleza? Vamos entender como é cobrado em prova de concurso esse assunto. Com questões da Selecom e de outras bancas. Primeira questão da Selecom, de 2023. Uma questão atual. E diz assim, ó. A arquitetura TCP e UDP é normalmente apresentada em uma estrutura de quatro camadas. A camada de conexão de dados, a camada de rede, a camada de transporte e a camada de aplicação. São protocolos da camada de transporte. Então está cobrando o que? O conhecimento das camadas da arquitetura TCP e UDP. Então, na camada de transporte. Quais são os protocolos da camada de transporte? Vamos voltar lá atrás. Deixa eu apagar aqui a marcação. Aquela primeira questão não é de técnico, de informática, tá? É de um cargo de nível médio. Então está cobrando para nível médio. Ó, camada de transporte. Quais são os protocolos? TCP, UDP, RTP, SCTP, DCCP. Os principais são os dois primeiros. TCP e UDP. Vamos ver lá. Ó. Quais são os protocolos da camada de transporte? Temos aqui, ó. TCP e IP, ARP e IP, TCP e UDP, HTTP e UDP. Resposta correta? É a letra C. TCP e UDP. Você pode observar que tem TCP aqui e UDP aqui, ó. Que são da camada de transporte. IP é da camada de rede. E esse HTTP, ele é da camada de aplicação, tá? Esse ARP, deixa eu lembrar aqui, é da camada de rede também, tá? Letra B ali. Então a resposta correta é a letra C. Se você quiser anotar esse quadro aí no seu caderno, é importante. Os protocolos UDP e UTCP, na camada, que a gente vai ter que completar ali, ampliam a pilha de protocolos TCP e IP, acrescentando um mecanismo que permite diferenciar entre diversas direções em um dado host. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Ó. O protocolo UDP e UTCP é na camada de qual? De sessão, de transporte, de rede ou camada física? Resposta correta, letra B. UDP e TCP é da camada de transporte. Sobre os protocolos de internet, é correto afirmar que o IMAP pertence à camada de transporte, rede, enlace ou aplicação? Resposta correta, letra D. Aplicação. Vamos ver onde tá o IMAP lá, ó. No quadro. Deixa eu pegar a caneta aqui. Ó. IMAP. Aqui embaixo, ó. Aplicação. Quais são os principais protocolos? HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, POP3, IMAP4, que é a mesma coisa de IMAP. DNS, SSH e Teunet são os principais. Então, todos esses protocolos aqui, ó, você tem que guardar, que são da camada de aplicação. Os protocolos a seguir fazem parte da camada de aplicação do TCP e IP, a exceção de um, a exceção de um, assinário. Então, qual item aqui, ó, não é da camada de aplicação, ó, DNS, FTP, HTTPS, SMTP ou TCP? Qual que não é da camada de aplicação? Resposta correta. TCP. O TCP é de qual camada? De transporte. Aqui, ó. TCP e UDP é da camada de transporte. Então, tem que estudar esse assunto, que tá caindo em prova de concurso. Se você ainda não adquiriu meu curso de informática e quer adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. Nesse curso, eu abordo os principais tópicos da informática, inclusive esse que você tá estudando, é focado na banca Selecom, mas serve pra outras bancas também. Beleza? Se você ainda não contribuiu financeiramente aqui no canal, você pode contribuir com valores de 2, 5, 10 ou 50 reais e fazer como esses candidatos abaixo fizeram. Pra contribuir, você vai clicar abaixo desse vídeo, na ferramenta Valeu Demais, que é um coração com um cifrão no meio. Vai aparecer essa mensagem pra você, onde você vai digitar pra mim aqui um comentário sobre a aula, escolher um valor pra contribuir e apertar em comprar e enviar. Após apertar em comprar e enviar, vai vir pra essa tela, onde você vai digitar aqui os dados do seu cartão de crédito e vai apertar em comprar. Qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Essa é uma tela segura, porque na barra de endereço tem um cadeado de segurança e o protocolo HTTPS. Se você ainda não participa da minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Playlist e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter questões de informática pra concurso pra você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Um grande abraço e até a próxima aula.